Olá telespectador da TV Diário, a partir de agora eu, Antônio Filho, faço parte dessa família com o meu novo programa comemorando 10 anos de carreira na TV por assinatura da cidade. Nosso encontro de estreia está marcado para quarta-feira, dia 21 às 22 horas. Então, fique ligado na TV Diário, porque aqui a gente se encontra.